Priscila Alcântara está trilhando os passos do ocultismo? Meus nobres, por incrível que pareça, essa pergunta foi feita pelos fãs do Vic Vanilla, que é um Tik Toker, influenciador e também ocultista. E após eles fazerem essa pergunta para ele com relação a Priscila Alcântara, Vic Vanilla acabou pegando o vídeo dela e fazendo um react, uma comparação para ver se realmente há alguma simbologia que leva ela ou que possa dar detalhes de que ela realmente está trilhando esse caminho. E para os pontos de muitos, Vic Vanilla falou que é um grande vibrador de Priscila desde quando ela era pequenininha. Segundo palavras de Vic, ele falou que quem sabe Priscila esteja de fato trilhando caminhos para algum tipo de seita iniciática. E a primeira coisa que ele acabou colhendo como informação foi as expressões que ela utilizou. A primeira frase era não ser sempre igual. que, segundo ele, é um propósito de autoconhecimento e de desidentificação com a vida que ela tinha antes como cristã. Mas, na linguagem que ele utilizou, foi o seu eu antigo. A outra frase que ele colheu dela foi Já faz muito tempo em que o meu eu me trouxe até aqui. E ele parafraseou Até aqui aonde? Segundo ele, é até o momento de ruptura daquilo que a pessoa acreditava antes. Levando a pessoa a questionar se ela realmente está numa religiosidade certa, se ela está muito bem com o seu espírito, com o seu ser. E a última coisa que ele reparou, e que para ele é algo mais forte, é com relação à estampa, que é quadriculada exatamente como o chão da maçonaria. Além do blazer quadriculado, tem um banquinho e até mesmo a sua meia calça que também está quadriculada. E ele mesmo dá a explicação de que esse chão quadriculado é o pavimento mosaico. Que acaba sendo, ocupando o espaço da área central do templo maçônico, que não pode ser pisado por ninguém. Nenhum adepto do templo pode pisar nesse chão quadriculado. E que tem uma simbologia muito voltada àquela questão do equilíbrio, do yin-yang, do bem e do mal. E em resumo a tudo isso, Vic Vanilla trouxe um entender, pelo menos que eu pude observar ali no vídeo dele, de que realmente Priscila Alcântara está aí se descobrindo, que possivelmente estará trilhando aí, pelo menos se iniciando em algum tipo de filosofia ocultista. Mas eu queria saber de vocês qual é a sua opinião. Você acha realmente isso uma realidade? Ou ele está fazendo isso apenas como um conteúdo para a internet? Ou para likear, hypar, ou conseguir o máximo de visualizações possíveis? Manifeste, dê sua opinião aqui embaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo, por favor.